Olá, o Governo da Bahia iniciou nesta quarta-feira o período de inscrições para o Partiu Estágio, que vai ofertar 2.325 novas vagas para estudantes universitários de instituições baianas. O edital do programa, que já contratou mais de 6 mil estagiários para atuarem no serviço público, está disponível para consulta no site da Secretaria da Administração. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro, por meio do site do programa, programastagio.saeb.ba.gov.br, onde também está disponível a lista completa das vagas no serviço público. As oportunidades de estágio são para 62 órgãos estaduais, distribuídos entre 49 municípios baianos, incluindo a capital. Para concorrer às vagas, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 16 anos e que tenha cumprido pelo menos 50% do curso de formação. Acompanhe a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e assistir ao nosso conteúdo nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. E também pode e deve falar com a gente pelo WhatsApp. O número é o 719-9602-7526. A gente se vê. Tchau, tchau.